O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo Fala galera, muito bom dia Bora começar os trabalhos Hoje é quinta-feira Dia de começar A ver se vai carregar A Arneus vai lá na divisa buscar o caminhão Na concessionária lá O caminhão ficou pronto lá O caminhão foi trocado os eixos Deu aquele problema na estrada Eu resolvi trocar Aí levou o caminhão lá pra trocar Fazer a substituição, revisar Algumas coisas tem pra revisar Pra deixar pronto Pra poder viajar E o caminhão ficou lá Eu lavei o caminhão pra ir pra festa No lavador do Daniel aí Aí pra eu poder ir pra festa Pra não ficar carregando lona, corda, esses trem Acaba que eu esqueci minhas lonas, minhas cordas aqui Aí tive que vir cá buscar lona Pra poder carregar E quem contribuiu de novo Todo dia contribuindo com nós aí O Uber do Carlin vai pular O homem tá de férias Eu tô de férias, o trecho As férias dele é 10 dias com o Carlin O Carlin pegou eu O Thiagão Olha lá Tinha que buscar minha lona e corda Tadinho, olha Aí pôr no carro dele Esse é parceiro, né Trem bota, é vizinho Continua sendo meu vizinho Muitos anos, viu? Olha pra quem for 21 que tem guarda-mola É, 21 carrega lona, corda, cintra Ô Daniel Oi Vou lá, filho Obrigado aí por ter guardado minha lona aí Eu esqueci aí Olha o homem aí, olha Esse aí também chega em casa Depois, o que você faz Depois que você vai embora pra casa? Mentira O que é que você faz? Fala pra galera Bebei, ué Bebei e o que mais? Hã? E o que mais? Ah, pra acabar com o meu Fica assistindo meus vídeos lá E ligando pra mim É, cadê o vizinho? Vai ter vizinho não? Alô, obrigado aí, viu? Com Deus aí, vou lá Pra divisa lá Pois é, galera Então vamos lá pra divisa lá Eu mostro pra vocês O meu ficou pronto Vamos ver o que que deu lá E vamos que vamos Bora, Thiago? Bora Bora pra Divinópolis aí, ó Vamos ver Pra onde a carrega lá Tá uma carga ali Vamos ver aí Então tá, galera Chegamos Chegamos aí na divisa Já que ela é monto Caminhão revisado Carlinho animado Pra acelerar Foi feita a televisão Pode colocar dois Farol zero Olha quem tá correndo, ó lá Tá com vergonha Sabe por quê? Tem vergonha de aparecer Mas é muito massa É gente boa aí Mecânica aí Sempre quando Quando ele tá aqui A gente pede pra dar uma moral Pra ele nos atender Que é um cara Muito profissional Aí trocou Por quê? Eu esqueci Explicar pra vocês No outro vídeo Eu esqueci de explicar Porque eu não Não quebrou, galera Eu trouxe Com prevenção Por quê? Aquela manga de erro Ela foi Que teve caloria E teve caloria nela Aí como é Outra caloria nela A gente Eu resolvi trocar Com segurança Porque é Pelo gozo quebrar Qualquer hora Foi feito todo o serviço Eu deixo o caminhão Agora é garantia de novo Feita a construtora É garantia de um ano O serviço Procou o salamento Tudo Agora nós vamos sair Pra testar o caminhão E o Thiago Alemão Tá aí meu amigão Thiago Alemão Dando as carradas Do Carlinho Pará de Minas Foi na gravação Do... Ô... Se eu levar pro Norvete Eu vou levar o cristal De levar o Alemão Na hora dessa Nós vamos fazer a carrada Junto Então é galera Fazendo o ar aqui Vamos lá fazer o teste Do caminhão Tá bom? E vamos ver aí Pra onde eu vou carregar Continuar aí Filmar com vocês E vou falar aí Já já Então galera Vamos saindo aqui agora Fazer um teste Do caminhão Bom que Tá com algumas falhas Ali E... Esse caminhão também Foi reprovado Tá no... Negócio de fumaça Pro aparelho Ainda consegue olhar Tô com o mecânico Quem mostra o aparelho Assim que funciona O caminhão eletrônico Galera O mecânico Tá com vergonha Mas ele vai encarecer Então o pessoal Já nem consegue Já ver Identificar O que você consegue Identificar Pelo aparelho É orlei Isso Orlei Fala mais pra galera Que eu Eu sou só o chofeiro Nossa Faz o estreamento Ele Qualquer Comunidade tiver Detecta Aí bota pressão Também aí Pra ver Já falha Consegue ver A média também Não dá pra ver aí A média Dá Dá pra você conseguir A média final dele Pra mim Mostra pra pessoal Também aí Bota pra você Legitar Eu falei pra galera Que eu faço A média dele Carregar 2,9 3 É bom que você Confirma pra eles Todo mundo aí E o meu camaramê É o Thiago Alemão Positivo galera Saindo aqui da concessionária Divisa Vendo em doutorama Nós vamos pra que lado Direito, esquerdo Direito Ele O motor do guarda Ali Faz sentido Marilante Sentido Oliveira Isso Então vamos lá Bota pressão Tá só uma pausazinha Thiago Que aí Aí Isso Continuou Não fiz Não é Conseguiu apagar Não Daí Aquela Mas ela vai e volta Entendeu Porque ela Ela tá presente Daqui a pouco Ela volta Ela tá presente Tem uma falha Daí Porque é do sensor Como é que fala lá Do EBS Ela foi trocar a luna de freio Acho que estragou o sensor Então essa falha Eu já sei Então já tá Fica prezendo o pai dela Subiu E tem essa falha aí Que você falou Essa do Lembrado de escoza É a vale e volta Pois é As biscoza É meio nova Também Então é isso aí galera Ele tá olhando A poluição Pode ser o que? A mal no que? A GR A GR do caminhão Então a gente vai dar uma olhadinha Verificar Tô testando a ver se tem alguma coisa de anormal ali Com o cargueiro Mas é só esquidar e para também E não fica mais não Entendeu? Ele não dá nada a mais Só a pita Pode ser um fio Numa coisa Tô testando aí Chapolin De quina E hoje Depois é testar Tudo belezinha Acelerar ali Em busca do ar Para os Minas Gerais Fazer o carregamento Para Recife Falou galera de Recife Sobrevoar aí de novo Pernambuco aí Positivo? Então é isso aí É A gente vai acabar de testar aqui O carregamento Eu mostro para vocês aí Vai lá Vem uma picada lá Não sei porque tá mexendo Positivo galera Aquele abraço aí Já não mostramos mais para vocês aí Eita galera É isso aí Estamos aí na porta da empresa Para carregar Enquanto isso Eles não chamam para carregar Eu vou gravar para vocês aí Gravar para vocês um 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 vídeo pequenininho Né Para vocês aí Pedindo a vocês que Nosso amigo Corujinha É um cara que Eu vi a história dele Né Eu segui o vídeo dele Conheci ele Pessoalmente E Fiquei muito triste Em assistir o vídeo dele ontem Corujinha É um cara Muito humilde É um cara que Eu tenho Uma admiração por ele Né E a gente Fica triste Né Em ver uma pessoa Passando por um momento Tão difícil na vida É lógico que Momentos financeiros Tem solução Eu prefiro Prefiro passar por momentos financeiros Do que passar por momentos Tão difícil Que seja uma saúde Uma doença Ou qualquer algo assim Uma família Um filho Uma coisa no hospital Então É a coisa que o dinheiro Às vezes Não tem solução Né Pode chegar milhões E milhões E milhões E não vai ter solução Entendeu galera Mas no caso dele Eu disse para ele Que ter fé em Deus Que Isso Passa Isso tem solução Com apenas dinheiro Se resolve Dinheiro se resolve É um pouco da luta Que ele está tendo hoje Né Que é uma questão financeira Então a questão financeira Que Tá faltando Pra aquele jovem Pra aquele garoto Tão lutador Tão batalhador Tão admirado por muitos Inclusive por mim Tá precisando De ter um sorriso No rosto Porque o corujinho Galera Ele está Passando por um momento Muito difícil Na vida dele E eu vi A gente começou Pelo whatsapp E eu venho aqui Encarecidamente Pedir a vocês Que possamos Compartilhar com os meus inscritos A poder ajudar Aquele jovem Né Então vamos ajudar Né Pra galera Vamos ajudar Porque não custa nada Né Se 10% Do 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 que eu tenho descrito Ou 10% Do que ele tem descrito 5% só Ajudar Apenas doando 2 3 5 reais Não precisa doar muito Não vão pedir muito Entendeu Aqui é quantidade de volume Né Ele tem 200 mil inscritos Se cada um desse 1 real Era 200 mil real Então Se 10% dos inscritos deles Doasse 2 reais Seria 20 mil reais Entendeu Se doasse 5 reais Né Nós fazeríamos A alegria dele Tem solução pra isso Né Com apenas Alguém contribuindo Vamos fazer aquele garoto sorrir Vamos fazer Vamos ajudar Quem precisa É lógico que no país Nosso mundo Existem muitas pessoas Que precisam Mas muitas Só que muitas delas A gente nem sabe Nem identifica Mas hoje a gente Estão sabendo Do problema dele E vamos tentar ajudar Tá Eu peço a vocês aí Que Cada um Que puder Contribuir Ou ele deve fazer um vídeo Não sei Como que vão fazer Pra poder ajudar ele Nesse caso É pedir uma ajuda Vamos ajudar Vamos ver se ele vai concordar Também Ver se ele assiste o vídeo E falar Corujinha Aceite Cara Tente Peça as pessoas Ajuda Né É melhor É melhor você pedir Do que roubar Entendeu É lógico que você Não vai fazer isso Mas eu falo assim Galera Pedir não é vergonha Todos nós Passamos por isso Pode ser que passamos por isso Então cada um Tá precisando É lógico que existe Muitas coisas no país Que devemos ajudar O caminhão Na verdade É a obrigação dele A pagar A manutenção E tudo Mas às vezes Pela história dele Como ele começou Como ele comprou O primeiro caminhão E vem com dificuldades Não custa nada A gente ajudar Então Eu venho pedir a vocês Falou Corujinha Vai dar tudo certo Independente se as pessoas Ajudarem ou não ajudarem Mas tenha fé Que teu problema Tem solução O teu problema Que tu tá passando hoje Essa dificuldade Tem solução Imagina só se fosse Uma saúde Problema de saúde Que você tivesse Muita grana Ou então todo mundo Quisesse ajudar com muita grana E não tivesse solução Então é isso aí Coisas que Tem 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 solução Então Deus vai te abençoar E vai te honrar E já já Nosso Fordinho Vai estar no tapetão É isso que eu quero ver O teu sorriso Nos olhos Aqueles olhos Aquele sorriso bacana Você fazendo seus vídeos Compartilhando com seus inscritos Com a galera Com a galera do nosso país Essa galera massa Que também Que é uma paixão Muito massa Né galera É muito top Né galera Você Saber que tem os inscritos Que gostam também Que são apaixonados Que são sonhadores Que tem o sonho De estar aí também Trabalhando Como a gente Que quer ser chofer Uns que quer comprar caminhão E a gente não tenta ensinar Com o nosso canal A gente tenta Passar um pouco Da nossa vivência Do nosso dia a dia Como que é E compartilhar com vocês Para quando vocês virem Já virem sabendo E quanto mais inscritos tiver Mais pessoas vão estar sabendo Mais pessoas vão estar vendo Vai estar sabendo Como virem para a profissão Como é a profissão Então é por isso Então Se você gosta do meu canal Se inscreva Se você gosta dos meus vídeos Se inscreva Deixa o like Lógico que o dislike também Eu sei que tem os que vai dar Não tem importância Não me incomodo Sabe por que eu me incomodo? Porque 99% São like São pessoas do bem São pessoas que São apaixonadas São pessoas que são Sonhadoras E eu tenho certeza Aqueles que dão dislike São pessoas que não merecem respeito São pessoas que Às vezes tem um pouco de inveja Não só de mim De outras pessoas também Porque eu vejo em todos os vídeos São pessoas que não torcem por você São pessoas que Não tem coragem de falar Eu deixei meu dislike Por causa disso e disso no vídeo Deixa o seu dislike Deixa o seu dislike Mas deixa o seu comentário Fala Eu deixei o meu dislike Por causa disso e disso E disso no vídeo Não concordo com isso Se identifique Porque deixou o seu dislike Não quer dizer que eu não acho Que não tem que ter dislike no meu vídeo Tem que ter dislike sim A gente erra Como eu falei A gente somos seres humanos Inclusive estou aqui também Para fazer Apontar o erro Aqui para vocês Aqui ó Erraram Uma concessionária errou Entendeu? Teve conserto Só que certos tipos de erro Na vida da gente Não tem como consertar Entendeu? Então às vezes Muitas das vezes A gente Tem que Pensar Às vezes Identificar Onde está errando Para depois acertar Primeiro você toma aqui Depois você bate aqui Toma aqui E bate aqui Assim é a vida Entendeu galera? Então não é que eu Às vezes eu fico pensando Vendo os dislikes Eu fico rindo E fico pensando Como é que pode? Então é assim Não só nos meus vídeos Eu assisto mais vídeos De pessoas também Às vezes antes de começar o vídeo Já tem lá Então é esse tipo de pessoas São pessoas pobres de espírito Às vezes que nada Agradeira Nem Jesus Cristo Então Eu tenho que te desejar Para elas só Que Deus o abençoa Falou galera É isso aí Então vamos lá Quem puder ajudar o Corujinha Vamos lá ajudar O nosso amigo Coruja Então tá galera Mais uma vez Eu vou fazer Falar para vocês Coisas que eu penso Que não quer dizer Que vocês tem que concordar Cada um pensa de um jeito Cada um tem sua opinião Eu respeito a opinião de todos Então É a minha opinião É o meu jeito de trabalhar É o meu jeito de ser Então é isso aí Tô aqui hoje Pra carregar É Eu tô com Os boletos aqui Né Tava fazendo as contas aqui Imaginando e pensando Né Como eu sempre penso Vejo as coisas Né Como eu Trabalho Vejo as maneiras Né Então eu vou aprendendo A cada dia E imaginando E cada dia que passa É só aprendendo Hoje eu vou passar Para vocês uma coisa Que às vezes Né O barato Sai caro As vezes o barato Sai caro E o caro Sai barato Por que? Eu só vou dizer Para vocês Não quer dizer Também que o caro É bom Tudo que é caro É bom Nem tudo que é barato Também é ruim Entendeu? Vocês vão me desculpando Porque eu tô gripado Pra caramba Muito gripado Eu vou dizer Pela situação minha Né Eu vou dizer Pela situação minha Sempre eu falei isso Sempre falo Desde que eu comprei Esse caminhão Eu faço Certos tipos de serviço Em concessionária Em autorizado Por que? Por essa seguinte forma Uma roda hoje Suponhamos Vou fazer só um exemplo Se você revisar Uma roda hoje Na estrada É de torno de 40 reais 35 40 50 reais Na concessionária É 200 reais É 210 reais Mas por que? É o eixo Então sai 100 reais Cada um Então Na estrada Você fazeria um eixo Por 100 Na concessionária Você faz pelo dobro Mas por que o dobro? Eu optaria mais Eu opto mais pelo dobro Por que? Não quer dizer Que o outro Seguenta seja ruim Mas por esse tipo De situação que eu vivi Esse tipo de situação Que eu vivi Aqui hoje E fora os outros Tipos de situações Que podem acontecer Também Que se eu for fazer Um vídeo aqui Vai ficar grande Vou fazer só um resumo Rápido pra vocês Sabe quanto custou Aquela manga de eixo? 5 mil reais Sabe os rolamentos? Sabe quanto que ficava O conserto? O que eu assinei A nota hoje? 6 mil reais Eu assinei a nota demais Porque eu fiz mais coisas Mas os meus Estão separados aqui O parol Um monte de coisa Que eu fiz lá no concessionário Revisão Tudo aqui Os boletos Mas eu assinei Um boleto de garantia Lá hoje De 6 mil e tantos reais Agora você imagina Se eu tivesse feito Lá num de 50 reais Na beira da estrada Que fazem lá na beira da estrada Às vezes Não quer dizer que aquelas lá Não merecem São trabalhador Mas Às vezes Tem uns daqueles lá Que tá no meio lá Que você vai pagar 30 reais Que vai revisar a sua roda Às vezes não vai fazer direito Porque não teria condições mínimas Algumas de te pagar O prejuízo deles Entendeu? Fora E O transtorno que eu tive na estrada O prejuízo que eu tive na estrada Com a ponta Né? Então é isso aí galera É o que eu tenho que dizer pra vocês Às vezes Compensa Eu Desde que eu comprei esse caminho Eu troco o óleo com o concessionário Por quê? Troco o óleo lá Ah Carlinhos ali Mais barato 100 reais 200 reais Compensa às vezes? Compensa De economizar 100 reais Já chegou o caso de amigo meu De perder um diferencial do caminhão Perder um diferencial Por quê? Trocou óleo em certos lugares Eles deixaram Não quer dizer que esse concessionário Não deixou também não Tá? Pode ser que deixe também Só espero Deixou o bujão lá Meio bambu Meio folgado O cara andou Vazou o óleo Fundiu o diferencial do cara Fundiu e não viu Entendeu? Já chegou a vez Que algumas concessionárias também Não vou citar nome Já deixou minha tampa Ali vazando Mas se tivesse Se tivesse algum B.O. Eu iria lá nela de novo hoje Caçar os meus direitos Eles não terem que pagar Igual essa aqui ó Essa foi o concessionária correta Divisa caminhões Tá de parabéns 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 Foi lá Me ressarceu o eixo Custou 5 mil reais E do lado de cá O rolamento De onde eles mexeram Eles me ressarceu também Os de cá Eles identificaram Que tava começando Eu já Preveni Já mandei trocar tudo Mandei revisar o caminhão todo Apaguei umas falhas Resolvemos As coisas que ele fazia A minha parte eu paguei Mandei trocar dois faróis Então a minha parte eu paguei A parte do eixo Quero deixar bem claro Que Graças a Deus Eu fui ressarcido Em mais de 6 mil reais Agora de prejuízo Se eu tivesse feito Muitos lugares Eu teria que comprar o eixo Então seria o prejuízo de quanto? De 6 mil reais Eu ia correr atrás de quem? Hoje Então as vezes É um caro Que sai baratíssimo Entendeu? Então as vezes Compensa pagar 200 reais Na revisão de roda E não compensa pagar 50 reais Que eu sei economizar Aí seria economizar 50 reais cada roda 100 reais Na divisa é 210 O eixo completo Pra trocar cinta Pra fazer tudo Então é lógico Que as vezes a gente faz Mas faz na estrada As vezes até compensa você fazer As vezes está dando um probleminha Então você vai lá E faz na estrada Mas chegando aqui Vai a sua autorizada Aonde você for responsável E faça o serviço direito Entendeu? Por causa de coisas bobas As vezes você ganha Entendeu? Leva, ferme Por causa de uma coisa Um pouquinho maior Você lucra Então quer dizer que eu Lucrei E tenho que agradecer Então é isso aí galera Um pouquinho do vídeo de hoje Estamos aqui pra carregar E eu acho que eles vão chamar Eu pra carregar Obrigado amigo Tem um amigo aí também Do lado aqui Oferecendo Oferecendo Pra Uma cervejazinha Aquilo aí vai chamar Pra carregar Tem dois caminhões Na minha frente Pra carregar Entendeu? E estamos aí Positivo galera Vamos carregar ali Carregar nessa empresa aí Empresa Lagos Pra Recife E na viagem Firmarei mais pra vocês aí Tá bom? Hoje ao carregar Já são quatro horas da tarde No decorrer da viagem Vídeos quase todos os dias Pra vocês de informação aí Tá bom? Então é isso aí Pague 200 reais E revise seu eixo Às vezes não compensa Pagar 50 Não quer dizer que Aquele de 50 não presta Pode ser que aquele de 50 Também fique bom Tá? Então é isso aí Fica com Deus Deixe seu like Tamo junto E misturado Um abraço Tudo de bom! Tchau!